Bora! Bora! E já aqui estão Duarte Canseca e Jaime Gomes do festival Brexit. Muito bem-vindos! Ainda não confundiram com Brexit? Ninguém confundiu? Já! Só a Joana! Mentira, mentira! Não, ainda não? Ainda não. Então, malta, contem-nos lá. Este é o segundo ano consecutivo deste festival. No primeiro festival tiveram mais de 4 mil pessoas, não foi? Chegou a mais de 4 mil pessoas. Chegou a mais de 4 mil. O que é que vocês estão à espera agora, este ano? Mas este ano tem novidades também, não é? Este ano temos novidades. Nós esperamos mais, obviamente. Claro. Obviamente. Pronto, nós este ano o que é que fizemos de diferente? Basicamente, acho que era importante explicar o que é que é o Brásit, não é? E porque é que se chama Brásit, não é? O Brásit são bandas de braço e bandas de braço são bandas de instrumentos de sopro, basicamente. E, portanto, é um festival de bandas de rua. E, portanto, a grande diferença que temos é que estamos a trazer bandas internacionais que nunca vieram a Portugal e estamos a fazer uma junção das melhores bandas portuguesas com algumas bandas internacionais que estão a fazer estreias em Portugal. Isso, basicamente, é o nosso festival Brásit. Se vão ter aqui umas de Espanha, não é? E França, se não me deram. Uma banda espanhola e uma banda francesa. E muitas portuguesas. E mais três portuguesas, sim. E porquê esta junção internacional? Porque, primeiro, achamos que é importante trazer para o nosso panorama musical portuguesa as melhores práticas ou bandas diferentes das bandas que atuam em Portugal e com performances completamente diferentes. E acho que isso é interessante. E depois, porque nós também tocamos numa dessas bandas, até tocamos em mais que uma, até tocamos em duas. Ah, mas vocês têm uma banda também? Nós temos duas bandas de braço também. E, no fundo, também já fomos a vários festivais europeus e também no UK. Estão a ver? Há uma relação. Exato. E, no fundo, fomos ver um bocado as ideias que vimos nesses festivais. Claro, claro. E então, quais são as novidades deste ano? Porque já vi que tem aqui muita coisa gira que vai acontecer. Temos. Conta-lhe. É verdade. Este ano, para além das bandas e todo o festival de música, vamos ter outras atividades. Como, por exemplo? Temos, por exemplo, o workshop de fotografia. Temos yoga para pais e crianças. Temos, e tem conceitos para bebês também. Também temos. Como é que vocês conseguiram juntar isso tudo num festival deste? Essa é a nossa... Nós achamos que essa é a nossa grande ideia, não é? Sim. Não quer ser pertencioso, mas achamos que essa é a parte mais interessante. Que é nós que nos fazemos um festival para toda a família. Para a gente, sim. Mais do que família, mas para toda a geração de pessoas, não é? Portanto, desde o yoga, desde a música para crianças, desde orquestras de um estilo mais clássico e regionais. Portanto, que não são as bandas de cartaz, mas que são orquestras dos conservatórios da nossa região, de miúdos, normalmente. E queremos trazê-los também para o festival, dar-lhes palco e fazer com que eles também vejam o que é que se faz nestas bandas e que possam também ganhar esse espírito. E o objetivo que aconteceu o ano passado foi que nós tínhamos todas as gerações no festival. Portanto, estavam os pais, os filhos, os avós, as famílias todas. Isso é muito giro. Nós queremos um festival intergeracional, basicamente. E com muitas... Desculpa, Maria. E com muitas pessoas das próprias localidades. Têm, por exemplo, os bombeiros, que vão tocar. É a fanfarra dos bombeiros, não é? É a fanfarra dos bombeiros. E é uma caça muito curiosa para ver, porque nunca vi uma fanfarra por mais. Eu já. Eu nunca. É muito giro. A fanfarra tem uma coisa muito curiosa, que é... Só tem uma música. Basicamente. Não, estou a brincar. É todo um ritual. É muito giro. As fanfarras são... É muito tradicional nos bombeiros. Os bombeiros têm um corpo... Os corpos dos bombeiros têm as fanfarras. Nós achámos que era uma boa ideia. As fanfarras há muitos anos e em alguns sítios ainda são usados para fazer as aberturas, as arruadas, normalmente de manhã, para acordar as pessoas. Nós vamos fazer isso à noite, no primeiro dia, porque o primeiro dia acontece à noite, e vamos dar uma volta na nossa vila, com a fanfarra a tocar, no fundo para avisar as pessoas. Uma substituição dos foguetes, não é? Não se pode lançar foguetes. Mas também haverá outras performances em outras freguesias, não é? Sim. Paralelamente a isto. Em outras freguesias, sim. Muito bem. Nós queremos demonstrar que este estilo de música, que este estilo de bandas, como não precisam de palcos, não precisam de amplificação, podem tocar em todo o lado. Então, basicamente, o conceito é, nós já vamos ter as bandas disponíveis para o festival, porque não proporcionar às freguesias limítrofes ter a oportunidade de receber estas bandas e criar um momento para elas, não é? Claro que sim. Lá na freguesia, não quer dizer que elas depois não possam ir ao festival, mas esses momentos acontecem sempre em horários diferentes do que é o próprio festival. Então, digam-me, nomes fortes do cartaz. Companhia Algasarra é um dos nomes fortes. Companhia Algasarra é o grande nome português das bandas portuguesas. Icónicos, já há muito tempo conhecidos. Estão a lançar o álbum este ano e estão a fazer a digressão do álbum. Depois, outra banda portuguesa, já também com muitos anos, que são os Farratuga. E depois temos uma outra banda que são os Caganisse Orquestra, que também é uma banda interessante, com muito power, sonoro. E temos os Babosa. E temos os Babosa Band, que é uma banda residente. E tem um DJ também. O Gadzé. O Gadzé tem uma ligação muito forte com os Companhia Algasarra. Portanto, normalmente, quando os Companhia Algasarra tocam, ele muitas vezes faz o after do concerto deles. Portanto, nós... Então pronto, digam-nos não, digam aos espectadores, datas, sítios, como é que as pessoas podem contactar-vos, se for necessário. E é gratuito. Atenção, não é verdade? Este festival é gratuito. Totalmente gratuito. E é gratuito e vai ter também muita street food para as pessoas poderem... O objetivo é que as pessoas vão para lá por volta das 3 da tarde e fiquem durante a noite. Então, e vai acontecer em que dias e ondas? Portanto, vai acontecer dia 20 e 21. Está amanhã e sábado. Em Minde. Minde. Basicamente. Além depois das outras regiões, porque vai a Porto Mós, vai a Leiria, vai a Torres Novas, vai outras freguesias, Bugalhos, Serra de Santo António e Monsanto, basicamente são estas. Mas o nosso local e a nossa base é em Minde. Portanto, acontece dia 20, a partir das 9 e meia da noite. Portanto, é que vamos ter a tal fanfarra a abrir, depois vamos ter uma orquestra do Conservatório e depois mais três bandas. Portanto, a banda espanhola, a banda francesa e os Farratuga. No sábado, depois começamos, no dia 21. Começam com a sessão de yoga, depois têm concerto. Tem até um workshop de cozinha, tudo. Música para crianças, workshop de cozinha e de fotografia só na sexta. O programa está todo no cartaz, não é? As pessoas podem ir ver à vontade. E podem ver no vosso Instagram, no vosso site. Vocês também têm essas t-shirts todas giras. O que é que está a dizer? Já me levanto a sessão de yoga. Queremos um abraço. Muito bem. Portanto, já sabem aí em casa, se quiserem ir a este mega festival, Minde amanhã. Minde é o sítio. Ficamos à vossa espera. Muito obrigada. Muito obrigada e boa sorte. Obrigada. E assim foi. Vai ser um grande festival. Vai ser um grande festival e agora temos o quê? Temos os editores internacionais de Time Out a elegerem os bairros mais cool do mundo. E o primeiro lugar é português, meus amigos. Arroios dominou bairros japoneses, alemães e norte-americanos, surgindo no topo. Ah, pois é. Que é elogiado pelo multiculturalismo, culturalismo, história e a boa onda que todos os que por lá já pensaram sabem, não é verdade? Porque... Alguém está... Não faz mal. Pode ser. Podemos estar atrasados em muita coisa, mas continuamos... Tchau. Tchau. Tchau.